O pessoal da prefeitura aí galera, logo cedo né, limpando aí a calçadão E olha o pessoal aqui pescando né, puxando a rede Galera a praia tá cheia hoje né, a água tá batendo aqui nas pedras Natal Hotel Aquária galera Só quero é toque né Essa parte é o restaurante do hotel né Tchau 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 Vai petiscaria Rosso Praia galera Aqui é uma pousada galera, pousada América do Sol Aqui é uma escada galera, de acesso a uma praia né Galera dessa aqui pra beira-mar né, por aqui ó Aqui tem várias né, várias escadas dessas Aqui é pousada a brisa do morro Essa parte aqui galera, é a escola de surf né, o pessoal aí pra poder entrar na água aí, faz logo um aquecimento aqui, faz um, uma espécie de uma aula né, que o pessoal aqui já tá, já tô aí pra pegar na prancha né, fazendo exercício Vou pegar na prancha Aqui ó, escola de surf né, aula de surf e aluguéis de prancha Se eu não me engano galera, 40 minutos é 50 reais ó, pra ficar aí na praia aí pegando onda né, com a prancha Aqui é o pessoal aqui fazendo musculação né, tô de pessoal aí, logo e meiazinha cedo Aqui já é a, aqui já é a picha de acesso né, quem vem da engenheiro Roberto Freire galera, desce aqui ó, pra ter acesso aqui a praia Pousada cabatuquila Não, mas é bem estranho galera, cabatuquila Não, mas é bem estranho Não, mas é bem estranho Não, mas é bem estranho Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é o centro de arte, galera, centro de arte, feirão de artesanato. Mas o Minas Gerais não vai mais. O Minas Gerais não vai mais. Até o pulsado azul, né? Galera, mandar um abraço aí a todos, os inscritos do canal, né? Mandar um abraço aí pro Rio de Janeiro. Mandar um abraço pra Belém do Pará. Santarém, Belém do Pará. Mandar um abraço aí... Brasília, né? Distrito Federal. Goiânia. São Luís do Maranhão, galera. Mandar um abraço a todos de Fortaleza. Fortaleza. Aqui é Bairro Restaurante Água Marinha. Promoção ali, galera. Rodízio de pizza, né? Não é pizza. R$29,90 e Bauru, R$10,00. Promoção ali, ó. Mandar um abraço aí, galera. Meu amigo Anastácio Vlog. Minha amiga Letícia Cunha. Selma Teixeira. Todos de Fortaleza. Aqui é o Christier Beach Hotel. Christier. Aqui é o Camarões Beach, galera. Camarões Beach. Camarões Beach. Essa parte aqui é a noite, galera. Ela é bem iluminada, né? Essa parte aqui, do meu lado esquerdo. Onde tem essas pousadas. Essas... Do restaurante, né? Essa parte aqui é bem iluminada, ela, à noite. Fica bastante bonito aqui, o visual. E aqui, galera, é onde o pessoal tira aquela velha foto, né? Pra ficar de lembrança. Ó. Ó. Vamos lá. Delivery a partir de R$16,90, galera. Almoço e janta. Delivery. E a pousada é só o nascente. A pousada é só o nascente. Arco de natureza, ponto do coco. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Estava vendendo um lanchinho, né? Tem no coco. Aham. Tá quanto aí é tapioca aí? É no coco, hein? Não, é... Normal. Ovo e queijo. Ovo frango e queijo. Ah, tá quanto? Tá R$6,00. R$6,00. É, agora caprichado. Com o cafezinho da manhã e tudo. E o cafezinho e tudo. Aham. Beleza, R$6,00. Muito bom. Quer dar uma olhada? Você vê? Deixa eu voltar. Eu tô fazendo um vlogzinho aí. Quando eu voltar... Ah, tá fazendo um filme. É. Vou só botar aqui pra galera ver aqui o preço. Viu? Olha aqui. Ó, tapioca caprichada. Tapioca. Um plásticozinho, né? Pra galera no... Tudo aqui higienizado. Bem higienizado. Olha aqui o salgado aqui que tem. Ó. Coisa linda. Primeira, viu? Tem bolo, tem tudo. O salgado é quanto, amigo? O salgado, esse aqui é cinco. Cinco reais. Sei, sei. E o bolo? O bolo é três reais. Olha que lindo. Três reais, né? Bolo de macacinha. Esse aí tá bem novinho, isso aí. Tudo. É, tá bem novinho. Tudo aqui, tudo novinho. Esse é o de ovo. Olha que coisa linda. Ah, não. É o... É o mesclado. É o mesclado. É, eu ia falar agora. É o mesclado. Aham. Ah, pois tá bom. Quando eu voltar eu faço um lanchinho aí, viu? Falou, meu galho. Aí, galera. Pra... Pra quem tá chegando aqui, galera, não... Ele fica aqui de frente à natureza, ó. Ponto do coco. O amigo aí, ó. Ele fica aqui... É pipa. Privilégio, né? Fica aqui de frente, né? Galera aí que tá chegando em Natal agora. Agora. Pode vir fazer um lanchinho aí, né? O preço aí tá bom. Aqui é o Bela. Natal Praia Hotel. Picanha aí com companhia, né? Qualidade acima de tudo. Aqui é o Bela. Contra filé na brasa, galera. R$ 79,90. Carne de sol na brasa, R$ 72,90. Aqui é restaurante, churrascaria, frutos do mar, galera. É canoa restaurante, frutos do mar, né? Aqui é pousada Tia Luz. Aí em cima aí, galera. Pousadinha chur de bola, ó. A lojinha aí embaixo, aí, ó. Aqui é a sorveteria, galera. Restaurante império do... Dos camarões, né? Aperto todos os dias, de 11 às 23. Que é o bondola, né? Forro... Forno a lenha. Aperto todos os dias, né? Aperto todos os dias, né? Até o pousar da sol, né, galera? De a frente Outra sorveteria aqui, de frente, né? Casquinha cinco reais Com casca Casquinha cinco reais Açaí sete Cascão dez Salgado seis Salgado mais refrigerante, né? Açaí quatrocentos ml Dez reais Mil cheio Dez reais Viremos E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um ponto de acesso aqui à Beira Mar. Aqui é o Caranguejo, restaurante de Saria. Bom dia, irmão. Durante essa pandemia, galera, todo mundo está fazendo delivery, né? A maioria. Aqui já é a subida, galera, da Erivan França, né? Daqui para lá agora é só o calçadão. Não tem mais... E aí? E aí? E aí?